Não é neve que não tenha passado, venga Papai, ajuda o menino Brouso, tá muito agitado, geral corpo, passa Vai explodão, pode Vou, pra eu não golar Fama de chata, menina Se chama Só aqui de fora, só Só te falta a prática Pra acabar os palhaços todos Esquece esse, não Querer ser Autêntica A parada é sim Fica um negócio Fica um negócio Deixar o genérico de lado Autêntica, então me diga em qual A Quatro, tirado Tito leio pra você A Ou Me clica mais Me ajuda a te entender Eu tô me Tá Tito leio pra você 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 Tito leio pra você